Não me importa que quieras a outra Não me importa que só me deixes Llorando o amor Eres livre de amar na vida E eu não tinto Se tua alma não me queres Como te quero Sei muito bem que é em vano pedirte Que vuelvas comigo Porque sei que tu sempre has mentido Jurando o amor E eu, em cambio, não quero estorbarte E dañar a tua vida Sou sincero e saber perdonarte Se guarda rencor Não creas que sinto despecho Al ver que te alejas Se me deixas por um novo amor Te deixo também Que ao fim, com o tempo, o olvido Jurará meus pecados Siga feliz Tu caminho E que te vaya Não creas que sinto despecho Al ver que te alejas Al ver que te alejas 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 Obrigado.